Música Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário onde assiste a informação importante com a Bá, Primeiro-Ministro Fotempo, Laurentônio do Ministério do Comércio e Indústria, onde normaliza a Folha Infos e a Mercado. Namos, presidente CCITL e Hattete, bem-vindo o setor privado, será lá e a criatividade, nação selo como que se continua a dominar a economia Rai Laran. Tiro mai, e te acompanha Ramutuk. Primeiro-Ministro Fotempo, Laurentônio do Ministério do Comércio e Indústria, onde normaliza a Folha Infos e a Mercado. Preocupação na comunidade e território nacional, que é a Folha Infos e a Mercado, obriga o governo a bucar solução, onde normaliza a situação que refere. Também, ministro de Comércio e Indústria, Nino Pereira Hattete, Conselho-Ministro, aprova o decreto-lei, onde MCI submete o subsídio para a companhia Cira, e que normaliza a Folha Infos e a Mercado. O decreto-lei, primeiro-ministro, que é relacionada a Gusmaumos, que é a orientação para o prazo Laurentônio do MCI, onde normaliza a Folha Infos, o kilogram roa nulo resen 5, o folha dolar sanulo resen rua. O subsídio, 5 dolar, e o preço de 25 kg de indústria. O subsídio, 5 dolar. Sua Excelência, primeiro-ministro, o prazo Laurentônio do Ministério do Comércio e Indústria, no vice-ministro, o treto- childhood that's are important in the dunia, que hoje, o fixo, o cicero sei o seu planeta, que é o hum, e que é a reunião, e, cumprir o prensa. Sua Excelência, Vice-Premiro de Ministro, Nenrua, no Vice-Ministro do Comércio e Indústria, onde a muito qual a companhia importadora na BEMC durante a cooperação com o Ministério do Comércio e Indústria e a discussão do Lubuquida, onde a garantia que o preço ainda se normaliza. A garantia que o preço ainda se atende a necessidade de consumo a nível nacional e indiano. A garantia que o Ministério do Comércio e Indústria é uma promulgação da Sra. Presidente da República que o Ministério do Comércio e Indústria é assegurado que o preço do Comércio e Indústria é um preço de US$12. O problema é que o Governo do Comércio e Indústria é que o Ministério do Comércio e Indústria é que o encontro é que o preço ainda se normaliza o preço do mercado. O preço do mercado é que o quilograma da Sra. Presidente 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 da Sra. President Ancelo Macsei continua a dominar a economia Rai Laran. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, atolho e iracné, durante o seminário, o tema promove o setor privado da economia sustentável Timor-Leste, o tema explora oportunidade de negócio na participação, conteúdo local e a setor petrolífero no gás e a salão multiosos de Amém, Quintane. Jorge Ratedem, setor privado, precisa serviço ou responsabilidade, não é essa criatividade, o ribele aproveita a oportunidade e o governo cria a ONU. A expectativa de voto e a gobernação tinha em Lima, não é? Não é a rota de Begona. O que é a política, o que é o líder, o que é o governo, o que é o Estado, não é? O que é o setor privado, o que é a política, o que é a invasão, é a invasão, não é? O governo cria aDR, o que é a força, não é? O que é o objetivo é melhor quem está defensive com a comunidade, o que é a para- clara e a uma para- continueditar, o cuidado é só. O mundo agora é a fronteira da cidade. O município de Sira, o russo e o município de Sira, o município de Sira, Saináimba, o município de Rasg. Vice-primeiro-ministro, não-ministro, coordenador assunto desenvolvimento rural, Mariano Asanami Sabino Hatetem, setor privado ou governo precisa serviço Ramutu, Rodebele desenvolve setor economia Reilaran. Governo, setor privado, ita rotuna é a mútuo para atuar até que Bauin. Governo, minha função, cria estabilidade, estabilidade política, estabilidade sistema, estabilidade economia, para ir depois, atuar, governo, minha função, cria campo de serviço, tem que, na clóquilio, e povo tem que ir, governo, minha auditoria, o governo, minha갔inha, tenho que, não, por aqui, não. Governo é isso. Governo não, mas agora, cria apoio político, mas setor privado. Ministro Petróleo e recursos minerais, Francisco da Costa Monteiro, Moçatuta, ou em Loron, Timor-leste, depende da mina no gás, também precisa de uma rotuna contribuição do investimento em Raelan. No futuro, a realidade é que a carreira desenvolve o setor selo, a agricultura, turismo, o Itacolia. O nosso vice-primeiro-ministro representa, o primeiro-ministro acrescenta pontos iracneis, que é o setor selo, que é absolutamente necessário, não é importante, mas, infelizmente, o Itacolia depende da mina, o gás. Então, o governo tem que ser ralão nessa nação e no governo, não é um papel importante, mas o setor privado é mais importante. O governo timor-leste na Austrália reenrela o resultado do seu estudo viabilidade com o desenvolvimento Gritter Sunrise. Também o presidente da Câmara do Comércio e da Indústria Timor-Leste, o subempresário, Sira, prepara-se para participar do projeto em Rahu. Agora, o Gritter Sunrise vai preparar a Universidade do Ministro do Petróleo, que é uma colher da neve. E tem participação, sei lá. E está tendo muito bem, está lá em condições de barra, a gente está com a colher offshore, a gente está com a colher. Há apoio rumo para a lojística, parte terceira, e a colher com o conteúdo local, local contem, e também participa até 30% a 40% da exploração Gritter Sunrise. E a bíblia, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, mas agradece-lhe no governo constitucional, liderado com o primeiro-ministro, Cairá Lachanana Guzmão, e durante sempre há apoio do empresário Sira. Laro Xavier, Lamberto da Silva, Giamen. Primeiro-ministro, Cairá Lachanana Guzmão, russo, povo, ato, labela estraga, e han, tamba, timor-leste, hasor, hela, el, nino. Primeiro-ministro, Cairá Lachanana Guzmão, ateten, povo, timor-leste, sempre teros, e a tempo, mudança climática, tamba, raibotsira, mag provoca. Tamba, né, sanana, russo, comunidade, ato, cuidado, ha, han, no labela estraga, tamba, produção, e harai, laran, menos. Climática, sim. E, tato, halos, saída, deit, e, tese, la, muda, tamba, amane, raime, timor-leste, ne, bot, ao ene, be. E, congala, negalai. E, ma, estraga, deit, man, teros. E, tato, estraga, ne, sunu, e, deit, tomas, ira, teros, ira. E, tamo, lá, afeta. Ne, duni, mudança climática, sim, e, de labela, aumenta, tam, estragos, e, tato, e, lá, produs. Agora, mais, cabe, barrai, e, dirá, caro, na fato, em princípio, labela estraga, tam? E, a turu, mais, rica, biodiversidade, de, mundo, nem? E, não, nem? E, tem, cuidado, de, dia. Cuidado, de, dia. Sorte, eu, agradeço, para a população, a turu, e, eu, tem, russo, na fato, para a população, a turu, a tu, continua, rotar, abandu, na fato, labela estraga, na fato, tamba, mal, que, sina, ne, bem, tum, é, carai, que, não, bá, ha, sai, fotos, bá, não, nem? Xira, fulang, nem, mas, mais, vale, morris, bá, tu, ara, que, tang. A turu, se sai, centro, e, da, tam, e, da, pertence, triângulo, do, coral. O, si, filipinas, mais, nem, abatona, e, de, nem, e, de, nem, e, de, tem, e, preserva, de, de, aturu, nem, e, a, biodiversidade, para, pelo menos, e, de, nem, na, saia, li, no, ba, e, te, bela, blá, mas, na, saia, li, e, timor, e, a, biodiversidade, rica, ter, 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 timor-leste, oracenidadão, enfrenta, ela, problema, folenfos, nebesai, e, a, mercado nacional, impacto, rússia, inflação global, na mudança climática, Selina López, Agostinho da Costa, Jemen. Primeiro-ministro, reconhece, la fácil, auto-produz, caderneta, passaporte, timor-leste. Há foi enraláu, encontro, presidente, república, José Ramuzorta, e a palácio, presidencial, quinta-né, chefe, gouverneu HTTN, caderneta, passaporte, timor-leste, nyan, tot, tarde, tambeproduc, rússia, rússia, passaporte, neta, pasaporte, pasaporte, sefasile, ini, setak, neta, Silvia, i, doutra Xerox, setak, setak, neta, de, tambah, laos, buat tidak, kita, tut, cetak, ini, dinefati, O ministro está na Finlandia, mas tem que dizer, se está aqui, se está aqui, se está falso, agora não, o cartão está aqui, se está aqui, se está aqui, se está aqui, O cartão é o fogo e o metá-lo. A tecnologia é que a gente está em limão e a gente está em limão. do Neymar, quando vai passaportar a velha, e a velha só saída, com todas as velhas Nós temos que ir na Finlândia, companhia aí da Singapura, em Niamacã, sei lá, em setembro, fim de setembro, outubro, mas é fácil. Sanana reconhece que o Estado de Sira tem um problema muito com o passaporte, mas o governo resolve a questão. Mas o Estado de Sira está aqui, o ministro do Liça da Finlândia, o Estado de Sira. E o Estado de Sira está aqui, não vai ver? O Estado de Sira está aqui, e é fácil, e é fácil, e é fácil, é fácil, e é fácil, mas, eu sei que nós a gente tem que ir para o Estado, e não vai ver. Agora, é o lado, nós temos que ir a partir de a partir de O que a gente não sabe? A gente tem que ver tudo dentro do meu irmão. A gente tem que ver se não se apresenta. A gente não sabe? Não tem que ver se não informa. Inventa. Inventa pra você. Olha aqui. Quando a gente vai ouvir tudo e se apresenta para a gente, tem que ser com cuidado. O cuidado tem que ser. O cuidado tem que ser. Também o lookmos, a Rona, tiram um giro que não vai. Indonês, nós temos um passaporte de Timor. A China, nós temos um passaporte de Timor. Nem mais se não é bem, que lá tem. Falso carrega. E tem que cuidar do dia com o bote. Lá hoje tem que ser. Lá serviço. Mas o bote tem que ser. Tem que ser. A segurança do bote. Ia encontro nemos. Sanana no Horta discute com a extensão prazo passaporte no ne label afeta para o trabalhador Timor-Oansira e a Correia do Sul na Austrália. Além de ne, a reunião do Conselho Ministro quarta ne, delibera no aprovo procedimento Ida o carácter usente onde contrata a empresa Ida Rússia sem apurar, para fornecimento unidade e caderneta passaporte Ramuto Criunito no Luresin. Celina Lopes Agostinho da Costa, Jemen. Presidente da República, o primeiro-ministro Houn Manat, o rediscute com a Oinsama Governo Timor-Leste e o Camboria estabelece cooperação no futuro e a conectividade iranian. Com o livro ao primeiro-ministro Houn Manat, o primeiro-ministro Houn Manat, o primeiro-ministro Aumenta a cooperação Relações Ida 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 Aumenta 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 Esperança O Estamos na Luma, Itaú, nós já conhecemos o avião Mammuc. Então, nós não temos que ir para o Barak e o mundo, se for subsídio de uma casa para a companhia aérea. Estamos com a companhia aérea e o mundo sobrevive. Barak precisa de ajuda da União. E nós saímos do Timor-Leste e do governo Cambodian, e a região, e a acção. Nós temos que ir para o Timor-Leste e o Camboja, consultar o Mammuc, onde foi a posição de Roma, na situação em Mianmar, que foi a crise política na humanidade, que foi a junta militar, que foi o golpe em fevereiro, que foi o primeiro-ministro do Camboja, onde visita o Timor-Leste, e que foi a homenagem do ex-cefe-governo do Camboja. Equipa Cobertura, Diaman. Presidente da República apresenta a situação e a Timor-Leste vai secretário-geral ONU, António Guterres. Presidente da República, José Ramos Horta, em Nova Iorque, Estados Unidos, América, e a âmbito da Assembleia Geral, Organização Nações Unidas, Badalajito Núria Singualu, Rassoro Mós, secretário-geral ONU, António Guterres, para o encontro cortesia. E a Biba Né, Horta Mós apresenta a situação da ONU, e a Timor-Leste, na violência política, violência religiosa, na economia Timor-Leste, na rua recuperadora. Horta Mós. no Vila, em Nova Iorque, em Nova Iorque, em Nova Iorque, ativostam nas unhas relações, e aí, na qualeeer com seus encontro, na Assembleia Geral, emcent� Oi Bobleira, não havia hadeungas, não havia 아이�olor Constitução, emаты, não havia nomeado a Secretário-geral de horto, acesse, em towят as amizades, nós pediram lactato, porque. Até que a release aqui, Your khi sudou, com as menos surpreensões, que é sorrita ou informá-lo se o casaco cabe-da-lhe, em vez de laço com a gravata e também não dará ao meu amigo o protocolo. Portanto, mais bem, também sim informações negativas, até 24 horas mais quarenta dias saí o mundo. Daí é uma ruma que foi informação, dia cruma, venia, perniabe, olfato glamoura do Ituano, autenta, venia. Aumaginato foi deita informação, dia cruma, venia. Então, colhia quando era Timor-Leste, foi informação, situação em Timor-Leste, calmo. Daí a violência política, tensão, violência religiosa, a economia começa a recuperar, e, dado que vai bem ao repete e à Assembleia Geral, ele é contente. E, Paulo, a Rússia está me batida em uma grande lei. E, em soro muito, Ramos Ortamos congratula o secretário-geral ONU no discurso e a Assembleia Geral ONU, para que a Rússia não tenha reflete a preocupação dos cidadãos da Síria e do mundo tomate, quando a situação global acontece da ONU, e o conflito entre Mosque e Ucrania, Síria, Sudão, Mianmar, Afeganistão, e a Luação concreta de Roma, os líderes dos cidadãos avançados da Síria. Aqui, para a cobertura, dizia amém. Comissão Anticorrupção, ralou a investigação da Rai no Residência e Estado, do Minister respectinho, leinto que o Presidente Rai no Residência e Estado para denunciar à Rai no Residência pela Lei no Residência e Estado de Rai no Residência. Su Presidente doENTO, aung. E o diretor de investigação CAC, José Verdeal, se não continua a liberar a informação que o de Bela investiga Cleã Leotan. Antes, Presidente Autoridade Rayoa, Arsino Paisão Bano, reconhece que a residência estadunia e que a residência estadunia está no Cofre Estado, no Né Autoridade Rayoa, Bela Jalofale, residência Fon, Bahema Nebe Macatua Luga. Arsino Paisão Bano, reconhece que a residência estadunia e que a residência estadunia está no Rai Romantante, o San Rijon Atos Limaresin. Marito da Costa, Emrenciana Martins, Diamen. Conselho Ministro aprova a alteração da Lei Nebe Cria-Raioa no ZSM. Conselho Ministro aprova a alteração da Lei Nebe Cria-Raioa no ZSM. Conselho Ministro aprova a alteração da Lei Nebe Cria-Raioa no ZSM. Comunicado, o Governo propõe a alteração da Lei Nebe Cria-Raioa no ZSM. Conselho Ministro, o Governo propõe a alteração da Lei Nebe Cria-Raioa no ZSM e no Tauro, que não permite criar quadro legal FONIDA na zona especial da Lei Nebe Cria-Raioa no ZSM. Quadro FONIDA permite a criação da zona especial da Lei Nebe Cria-Raioa no ZSM. Não a limita da enclave da Lei Nebe Cria-Raioa no Tauro. O Governo esclarece que a taxa da Lei Nebe Cria-Raioa no ZSM. Poder tutela exclusivamente o Primeiro-Ministro, mas se exerce em vez do governo roto. O Governo mostra que o Regulamento Região no ZSM pode regulamentar a Constituição na Lei. Não há lá com conceitos de ordenamento jurídico estrangeiro, deve atuar a realidade nacional nessas ordens executivas. Equipo Cobertura, a ZMN. O Deputado do Banco da Oposição, que estimula também o agricultor a produzir. A companhia ou a empresa importadora faz Cira. Cira tem condições financeiras e também tem condições financeiras, mas é registrado na empresa. Se isso for subsídio da Cira, significa que isso continua a oportunidade para a empresa importadora. Não tem independência para o seu auxílio. Isso se produz enquanto isso for subsídio diretamente para o agricultor Cira. Cira tem capacidade para o agricultor. Também é o agricultor. Cira é um raio produtivo. Mas Cira tem condições financeiras, equipamentos, tratores. Cira é um raio. Quando tem cidadão com capacidade de compra, então tem balanço para o povo que não tem capacidade de comprar. Só é o mercado. O governo tem que falar. O governo tem que falar. Não tem que falar. Não tem que falar com uma truma para salvar ninguém a tomar. Não tem que falar. Não tem que falar. Intervenção no mercado. O governo tem que interviver o lucro. Artigo Cira tem que falar. E o problema e manipulação do preço. Tem que falar. O preço agora é normal. Tem que falar. Tem que falar com especulação. Agora, o governo tem que falar o subsídio. O subsídio, né? Subsídio, sim, sim. O importador não é... O que é que eu colhi a sala? Perdão. A receita sala. O governo deve ter companhia ruma, não é? Mas em relação ao ato ato preso, então a política não é boa. Não é boa. O problema tem que controlar o balanço entre exportação ou importação. Depois, intervém o mercado para dar equilíbrio para o preço para o consumidor. Depois, o governo tem que criar condições para o producente, para a produção. E não é uma coisa. Muito bem, deputado. O deputado Cira Rússi Bancada, junto ao CNRT, apoia a política do governo União, e também o intervenção indianê, pelo fato de um fornir o mercado nacional. O governo tem que ter subsídio para o governo. Depois, o governo tem que ter subsídio. Seu governo tem que ter subsídio. o governo, o governo vai fazer um trabalho de 2,5% de depósitos, então o governo vai fazer o trabalho de um governo, porque o governo não vai fazer o trabalho de depósitos, então o governo vai fazer o trabalho de depósitos do governo, Precisamos alterar a lei e a lei para fazer o subsídio para os empresários. A lei é que ela tem apoio e medidas da lei e a lei é que ela eleva a capacidade do importador Cira, para que o Cira seja prestação de serviços para o povo. Em susídios, o governo Rácarac fofila por cento Rua Robalum, o que se taxa e importação por cento Lima na companhia importadora Cira Celuona, não a lei normaliza o Fulinfos e a mercado. Selina Lopes Agustino da Costa, GMN. Claro, este é o problema com a disponibilidade de recursos humanos, disponibilidade de equipamentos médicos e áreas remontas. Mais vezes, agora, o governo constitucional tem a planação anual do orçamento em 2024, o governo está no orçamento, o governo está no orçamento, o governo está no serviço, no parceiro, para poder fazer prontidão. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Timor-Leste. Diretor de pesquisa da Associação Untane Consumidor, Orlando Guterres, se reconhece que o programa Sexta Básica foi impacto na folização do mercado. Apesar de pesquisa da Associação Untane Consumidor, apesar de pesquisa da Associação Untane Consumidor de pesquisa da Associação Untane Consumidor, se inscreva no crescimento da Associação Untane Consumidor, a organização não-governamental Lahomotuk, o governo atubuca a solução, onde a produção é dependente do produto importado. Dependente do governo, dependente do produtor mais auxiliado na Índia, na Tailândia, na Indonésia. Mas ainda tem que assumir que aumenta a produção, mas diversifica a errada. E a loja no supermercado era só o quilograma do Nolores em Lima, antes de o folha do dólar do Nolores em Lima, o dólar do Nolores em Rito, o centavos do Nolores em Lima, o dólar do Nolores em Walo. Não fosse o quilograma do Nolores não é antes de o folha do Nolores em Dolores em Tolo, mas ainda não saiba o dólar do Nolores em Lima, o centavos do Nolores em Lima. Laura Xavier, Tomás Soares, D.M. Comissão A, Parlamento Nacional, propõe os anregos atos do Nolores em e o Orçamento Geral do Estado que possam regras do Nolores em Rito. Presidente da Comissão A, Patrocínio Fernandes Atateng, e o Orçamento Geral do Estado que possam regras do Nolores em Rito. Parlamento Nacional aloca regras atos ida para a Comissão A, mas também a Comissão A considera montante o de cobre atividade da Comissão União durante o time ida. Também, a proposta adicional para o Mesa do Parlamento atualmente, o orçamento remontante regras atos ida recém. Comissão A retentou 100 mil dolares. Como a Comissão A é uma comissão que não tem a cobertura na bota, a gente trabalha no bota, a gente trabalha na bota, a gente não tem ainda 100 mil dolares para o orçamento e atividade da Comissão União na ato. O orçamento do plano de atividades tira em 2024 por volta de 240 mil. Mas não é plano, não é previsão, não é atama. Agora, a cobre é não é competência do Conselho de Administração no Mesa do Parlamento. Patrocínio aprofunda o simontante orçamento nebe-ia. Comissão A se aloca para que a parte da legislação comparar a decisão política na fiscalização. O Parlamento Nacional não é papel tolerante. O papel é decisão política, o papel é fiscalização, o papel é haluleiro. O orçamento 224 mil é aloca atividades de fiscalização, atividades para que atividades de haluleinia. Discussão e especialidades sítio, audiências públicas, o poço é neutro. Comissão A Parlamentar composto o deputado na INSIA, TNRT, na INHAT, Fretelin, TOLU, junto IDA, no PDIDA. Equipa Cobertura GEMEN. Ato garante qualidade de educação, Ministério de Educação precisa halocoreção ponto exame nacional ou manual. cada tina o Ministério de Educação usa a máquina para o correcção do ponto exame nacional, mas a correcção refere e continua a nossa preocupação no sindicato professor do Ministério de Educação atua a correcção do exame nacional do sistema manual. TENRT, 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 E Inmще things under the punching Quase que os estudantes disseram que o salário não é mais matéria, não é mais valor, não é 6.3 anos, nem ida. Agora, ida, fale. Quase que o resultado do exame nacional vai levar esse dever. Porque o exame nacional nunca mais foi reprobado. Então, o manual não foi jogado, não foi jogado. O manual não foi detectado. Agora, todo o Rinlorão, depois de 2013, 2014, usou uma máquina de ralocoreção, Raul Hanessan, professor, e o nome é Moça. Raul Hanessan, ex-diretor, ida. E a máquina nunca mais foi resultado, o que foi reprobado para os estudantes do exame nacional. Atamba preocupação, ministro da Educação Dulce de Jesus Soares Sateten. Daudão, se hala discussão no tempo badat, se fote decisão atuusa máquina ou manual. Governante defende preparação ponto exame nacional, que prepara a escola café, mas também prepara a escola roto, e o ministério escolhe o professor Ida Torua. A escola Ida Ida, que elabora ponto exame. Depois do Ministério da Educação, a gente sabe que tem vantagem ou desvantagem para a correção de uma máquina que está fazendo isso. Isso faz discussão. Ministra, durante o estudante, se o exame nacional passa, o que é que tem matéria fácil ou difícil? Mas também, nós temos que ter que ter pontos de exame que se preenche, se merece de passar o exame ou não se é direito de tomar o exame, se é que ele vai querer estudar o dia. Como têm, as informações estão em suaкуção. É importante que a equipe Ida 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 prepara pontos de exame compostos pelos professores de escola roto. Na escola Ida, que cada escola elabora pontos de exame nacional. São os os esame que o futuro, o Ministério da Educação se mudar. Por exemplo, quando o exame nacional, o Instituto de Estatua toma conta, prepara currículo, o livro, incluímos matéria, o teste, o teste, a educação, o nível de ensino básico, o que é o teste, o teste, o teste é o quinto ano, e quando o teste é o ول, se há informação que escuta, se precisar, se há o CRITO te usar, 자꾸 há o okay. Dulce declara se bubble katuir pessoal o seulcimento durante o seu artigo professor ceema o estudante em valor para se realizar o exame nacional. O exame nacional no exame local de Nané se realiza e o exame local de Nané se realiza e o exame local de Nané se realiza. O exame nacional no exame local de Nané se realiza e o exame local de Nané se realiza e o exame local de Nané se realiza. O exame local de Nané se realiza e o exame local de Nané se realiza e o exame local de Nané se realiza. O exame local de Nané se realiza e 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 o exame local de Nané. Ourologista Apolinário de Jesus explica 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 Ourologista Apolinário de Jesus explica